Eu vivo no mundo das palestras e das apresentações há mais de 30 anos. Tenho visto curadores, palestrantes de todos os tipos, enfrentando todas as circunstâncias. O Helder foi um dos palestrantes mais habilidosos e carismáticos que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tenho certeza que aqueles que conhecerem o trabalho dele, fazendo uma palestra, observando um show, vão ficar encantados e impressionados com aquilo que vão assistir. Pode ir tranquilo com uma apresentação como essa que você vai ficar muito feliz.